Cantona na castela é acusada de dar show de estrelismo e arrogância no Caldas Country. Será que foi isso mesmo? Vamos entender. Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like. Vamos atingir a meta de mil likes neste vídeo. Aqui nós mostramos tudo para vocês o que acontece na música sertaneja. Vídeos diários, tá? Se inscreve no canal para você receber vídeos novos. Isso mesmo, turma. Com apenas 19 anos, a Ana Castela é um fenômeno aí da música brasileira. Com 19 anos, acabou de estourar um hit. A música Pipoco foi lançada há quando? Cinco meses atrás. Pouco tempo, podemos se dizer, né? A música foi lançada no dia 20 de maio de 2022 e já contabiliza mais de 155 milhões de visualizações e ainda continua nos principais vídeos de música. Está em décimo lugar depois de cinco meses. É um fenômeno. E em pouco tempo de carreira, lembrando que dois anos atrás, ela fazia covers, como este vídeo aqui, turma. Ela teve um salto na sua carreira que, inclusive, ela informa que ela está se acostumando ainda com isso. É apenas com 18 anos de idade. Se eu tivesse 18 anos de idade, eu acho que até eu pegar a cancha de ser um artista, de falar com imprensa e tudo mais, eu acredito que ia demorar. É igual você pegar o Gustavo Lima lá atrás. Hoje o Gustavo Lima tem 32, eu acho, 31 anos de idade. Imagina, ele pega ele de 18 anos de idade. Cara, totalmente maturo, né? Normal. E a gente vê um pouco deste lado nas entrevistas da Ana, né? Ela é ainda uma menina. Inclusive, tem um trecho aqui que eu vou mostrar para vocês, para vocês verem a pureza e a sinceridade da Ana. Antes de ela entrar no palco do Caldas Country, ela dá uma entrevista ali para uma moça, né? Que trabalha para o Caldas. E ela fala ali que ela está nervosa. Olha lá, olha esse momento. E ela acabou de chegar aqui no palco do Caldas Country Festival. Ana Castela, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Nervosa. Muito nervosa, ansiosa? Acaba de xixi. Não estou nervosa. Fica tranquila. A galera lá embaixo está te esperando. Você vai arrasar. Ela que é a grande revelação do ano. Acaba de chegar aqui pela primeira vez no palco do Caldas Country. Isso é incrível. Emoção, coraçãozinho acelerado, é isso? Aham, é demais. Está muito emocionada, gente. Bom show para você. Excelente. Mas o que vamos falar aqui não é sobre este momento. E sim sobre uma postagem de um colunista do Gabriel Perlini. Isso mesmo. Ele acabou indo nesse mesmo show no Caldas Country. E antes do show, a Ana acabou recebendo alguns jornalistas e imprensa no seu camarim. E o Gabriel Perlini fez uma acusação grave sobre a Ana Castela. Eu vi essa postagem no Instagram da grandiosa Rainha Matos, onde ela inicia a sua postagem da seguinte forma. De acordo com o jornalista Gabriel Perlini, a bolsonarista Ana Castela dá show de arrogância e estrelismo. O que falar de um Instagram que participou de uma banca digital, ou participa de uma banca digital que gosta de cancelar artistas, diminuir reputações, enfim. Já se nota a imparcialidade no início da nota, quando ela cita um adjetivo do candidato que ela apoiou. E misturando política com arte já mostra um profissionalismo zero. E aí a Rainha Matos publicou isso daqui e eu fui lá no site do Gabriel Perlini pra ver o que ele postou. Dona de um hit só, Ana Castela dá show de arrogância e estrelismo. Aqui ele já desmerece a cantora Ana Castela falando que ela só tem uma música só, um sucesso só. Já demonstra um despreparo pra qualquer veículo de imprensa se colocar já no título a cantora de um hit só. Então o Gabriel Perlini publicou. A cantora destratou imprensa no Caldas Country Festival e ainda acionou seu segurança para retirar jornalistas à força de seu camarim. Ana Castela é um fenômeno recente que vem conquistando diversos fãs após viralizar um TikTok com a música Pipoco. Por essa razão entrou no line-up do tradicional Caldas Country Festival, que recebeu nomes de consagrados à música sertaneja. Mas a novata ainda precisa comer muito arroz e feijão para ser considerada uma artista de respeito. Até porque esta parece não ser uma palavra presente em seu vocabulário. Totalmente parcial e totalmente querendo desmerecer a cantora Ana Castela. A cantora de um hit só só havia aceitado conceder entrevista à imprensa antes de subir no palco na segunda noite de apresentações. E aos poucos jornalistas que toparam entrar no camarim de Ana saíram de lá assustados com a arrogância e estrelismo da garota. Caro leitor, é importante fazer uma observação logo de início. Tudo que você ler aqui nesta página é real. Há gravações de áudios onde consta o show de horrores que Ana promoveu nos bastidores. O engraçado é que saiu essa nota, explodiu essa polêmica e não vazou nenhum áudio, não vazou nenhum vídeo, principalmente aí deste colunista. Inclusive daqui a pouco eu vou pôr a resposta da Ana, o que ela falou sobre tudo isso. A Ana se mostrou simpática somente no momento em que os repórteres de TV a filmavam. Quando os cinegrafistas deixaram o camarim, seu semblante mudou. Rapidamente ela se dirigiu até seu segurança particular, cochichou algo no ouvido do Bruta Montes e voltou para os jornalistas questionando se demoraríamos muito e quantas perguntas queríamos fazer. A assessoria de imprensa do evento sinalizou que cada repórter faria apenas uma pergunta. Neste momento o segurança da cantora disse em alto e bom som. Se alguém fizer mais de uma pergunta será retirado do camarim. Defender essa parte aqui, a galera da Ana Castela, porque é normal. Eu já fui em evento, já participei como imprensa e é normal você fazer uma pergunta apenas por veículo de imprensa, tá? Agora, isso daqui do segurança, se for isso mesmo, que é normal também, infelizmente, esses Bruta Montes aí, são esse tipo de pessoas que acabam pintando a imagem de um artista com a atitude de um funcionário da sua equipe, ou um segurança e tudo mais. Normalmente os seguranças são todos assim, tá? É, beleza que é o trabalho dele, mas, eu não vou falar todos, mas a grande maioria eles não sabem tratar com o público, não sabem tratar com fãs, imprensa e tudo mais, é normal, tá? Infelizmente. Ninguém entendeu nada após o segurança falar. Se alguém fizer mais do que uma pergunta será retirado do camarim. Mesmo assim, uma repórter amiga da coluna fez seu questionamento. Ana foi sucinta e deu uma resposta de apenas três palavras. Como sua fala era insuficiente, a mesma jornalista fez uma pergunta complementar, no intuito de ter alguma aspas decente para produzir um texto minimamente publicável. E o segurança dela novamente se fez presente, dando um quadro na colega e também na assessoria de imprensa. Segundo o jornalista fez uma pergunta a respeito da carreira dela e a cantora de um hit só. Ele gosta de falar isso, né? Esse cara aqui é o quê? É colunista de um site só. Pô, cara, para de querer desmerecer o trabalho dos outros, sabe? Eu acho isso ridículo. Voltou a responder uma frase curta, mostrando sua impaciência e irritação. Eis que o Brutamonte, que a protege, puxou o repórter pelo braço. Começou a gritar e dizer que todos tinham que sair imediatamente do local. Engraçado que não tem vídeo sobre isso. Pô, se saísse um vídeo sobre isso daqui, eu sei que a gente não tem que contestar a palavra das pessoas, mas, pô, não tem um vídeo comprovando isso. Normalmente, quando acontece esses bololôs aí de bastidor, sempre tem alguém gravando. Engraçado que ninguém gravou, né? Ana Castela pode até vir a público desmentir ou inventar alguma desculpa para aliviar sua barra, mas é importante frisar aqui uma coisa. Os áudios dessa grosseria todos estão comigo. Toda imprensa que viajou à cidade de Caldas Novas, a convite do festival, ficou perplexa com o tamanho de prepotência da garota. Uma pena. Em tempo, a pergunta feita pelo segundo jornalista, que era Ana Castela, toparia fazer uma nova parceria com o Melody, ela simplesmente desdenhou da adolescente e disse que só faria se a menina pedisse, mas que no momento ela tem outras prioridades. Agora vamos colocar a resposta aí da Ana Castela, que após toda essa polêmica, ela veio a público e falou sobre isso. Então tá saindo uma matéria aí, boba, de gente falando que eu sou arrogante, que eu fui arrogante ontem com o pessoal de... né, ali de Caldas. Gente, nunca na minha vida eu fui arrogante com alguém, e eu nunca vou ser arrogante com alguém, né? Só pra avisar que ontem eu gravei todas as assessorias, pessoal, né, que grava, vai conversando com a gente, na tranquilidade. A única coisa que eu pedi foi, gente, tem como fazer pouca mais pergunta, porque a minha voz tava ruim ontem. Gente, saibam que é fake news, eu nunca na minha vida fui arrogante com alguém. Mas é assim, né, a gente não consegue agradar todo mundo. Com certeza foi alguém de mau gosto, de mau coração. Mas saibam que eu nunca fui arrogante com alguém. Eu, por esses dias agora, eu não tô tendo uns dias tão legais, mas nem por isso eu vou deixar de ser... eu vou deixar... eu vou ser ruim com alguém, né? Nunca, nunca na minha vida. E é isso aí, né? Falou da Melody, tem coisa da Melody. Perguntaram pra mim ontem se... eu vou querer gravar mais músicas com a Melody. E eu falei bem assim, ah, gente, agora no momento, lá eu e ela foi só uma participação, e... mas se ela quiser me... se ela quiser gravar uma música comigo, eu tô aqui. Mas esse povo sabe deixar alguém chateado, eles esquecem que a gente é humano. E eu nunca fui ruim com ninguém lá dentro. Só sei que daí, com uma postagem dessa, as pessoas acreditam. mas ninguém vê o nosso lado. Nunca, nunca, gente, nunca. Nunca falei mal com ninguém, nunca falei um A a mais com alguém. Nunca, nunca. E aí, turma, o que vocês acham o que aconteceu aí? Normalmente, turma, às vezes o artista pode estar num dia muito ruim, mas assim, após todas essas acusações, não tem uma prova, um material, assim, sabe? que comprove toda essa arrogância do segurança ou da equipe da Ana Castela. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com a Ana Castela, todas as pessoas muito do bem, tá? Nunca vi histórias contrárias à Ana Castela. Inclusive, meu amigo Gabriel Gabeu, na Gran, inclusive, vão lá seguir Covers Brasil. Ele me passou alguns vídeos legais aí da Ana Castela, que eu vou colocar aí durante essa matéria. É interessante que toda essa mídia aí, tenta macetar ou que tenta criticar os artistas sertanejos, nunca falam ou nunca tentam criar perguntas construtivas ou perguntas que elevem o trabalho dos artistas. E sim, sempre querendo criar alguma polêmica ou querendo tirar aí a credibilidade ou diminuir a reputação de algum artista específico, principalmente se for do sertanejo. E, como sempre, misturando política com arte, que, infelizmente, é uma coisa que eu não concordo. Comenta aí o que vocês acham, turma. Deixem o dedo no like aí sobre essa história aí e se inscreve no canal. Obrigado, amanhã a gente volta com vídeo novo, tá? Fogo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho